Olá, tudo bem? Hoje a nossa resenha sobre o livro Aprendendo a Falar com as Prantas, da autora catalã Marta O'Rius. Esse livro vai contar a história de Paula, uma neonatologista que vive com seu companheiro há 15 anos. E um belo dia, esse companheiro vem dar a notícia que vai largá-la para ficar com outra mulher. Não bastasse isso, horas depois, esse companheiro é atropelado num acidente de trânsito. Essa é a premissa do livro, que por sinal é uma premissa muito boa. E aí a nossa personagem, a nossa protagonista, vai viver uma situação de luto dobrado. É o luto que ela sofre com a traição e aquele rancor de saber que foi traída e a lembrança do seu companheiro, porque o apartamento está repleto de plantas que esse mesmo companheiro gostava de colecionar. Como eu já disse, a premissa é muito boa, mas o livro carece de uma narrativa melhor. Eu senti uma fragilidade na narrativa, uma poética rasa. A escrita literária é fraca. Eu não sei, eu procurei ver no original esse livro em catalão, em espanhol, mas não consegui, não sei se é a tradução, enfim. Mas eu achei muito rasa a narrativa, achei muito rasa a poética. A escrita literária carece de uma melhora. Enfim, outro problema que eu detectei também foram alguns erros gramaticais durante o livro. Não foram muitos, mas não é aceitável um livro, como você pode ver aqui, um livro bem editado, bem bonito, enfim, uma linguagem gráfica muito boa e não pode ter esse tipo de problema. Poderia ser, eu esperava muito, muito, muito mais desse livro. O que eu tenho para falar para vocês é que a premissa é muito boa, só que a narrativa, a poética do livro, às vezes alguns clichês que não cabem, é uma história que poderia ser bem complexa, com bastante sensibilidade e não teve essa sensibilidade de escrita, enfim. É uma pena. Esse livro de outubro, eu li ele arrastado para fazer a resenha aqui para você. Não gostei do livro e para mim foi o pior livro da Tag News que eu li esse ano. No mês, ele é do mês de outubro, espero que o mês de novembro e dezembro recupere as nossas expectativas. Enfim, se foi útil para você essa resenha, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam, que pretendem ler esse livro, que querem ler esse livro, fica aqui o alerta. Não é uma boa narrativa, achei frágil demais a narrativa, achei a poética rasa, enfim. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.